Vai decorrer o Workshop Marketing Digital 360 no ISPAB, Instituto Superior de Passos Brandão. Todos os inscritos vão ter oferta do livro Marketing Digital 360, que dá o nome ao Workshop, onde vamos abordar as diversas áreas do marketing digital, desde a definição de uma estratégia, que táticas utilizar de acordo com os objetivos, como ter mais alcance e interação nas redes sociais, como ter uma presença destacada no motor de pesquisa Google e como produzir conteúdos atrativos. Enfim, vamos definir toda uma estratégia na área digital, como é que podemos montar todos os meios para termos uma presença assertiva online. Vai ser um Workshop totalmente prático de um dia inteiro, por isso reserve já o seu lugar disponível no link. E aí